Fala galera, eu sou o Catatau e eu achei um erro no desenho Naruto que ninguém ainda no YouTube achou. E vocês vão ver nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Catatau do canal Catatau Balls e esse é o meu amigo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, amigo do Catatau, Rafael. Rodrigo é o maior fã de Naruto que eu conheço e eu chamei o Rodrigo pra esse vídeo de hoje pra me ajudar a explicar o erro que eu achei no desenho. E a gente vai começar a explicar agora, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem o like nesse tipo de vídeo se vocês gostam. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês acharam que gostam do desenho Naruto. E claro, deixem nos seus comentários aí se vocês concordam com o erro, se realmente é um erro mesmo ou de repente eu simplesmente vi a gente. Se vocês tem alguma resposta pra essas perguntas que eu vou deixar no ar. Beleza? Vamos lá pessoal, dá o like aí. Então galera, pra começar eu vou pedir pro Rodrigo explicar pra vocês como é que funciona a diferença de idades no Naruto Clássico. Então pessoal, no Naruto Clássico podemos ver três núcleos que diferenciam as idades de cada um. Podemos observar a faixa que é do Konohamaru e a equipe deles, que é de mais ou menos oito anos. Podemos ver a equipe 10, que é o principal do Naruto, que é a faixa de idade entre Naruto, Sakura e Sasuke. E a faixa dos adultos, que é o Kakashi-sensei, que é o Gai-sensei, entre outros. Então galera, a gente pode perceber, assistindo o desenho, que pela altura do personagem, a gente consegue entender qual é o núcleo dele. Se ele tem mais ou menos a altura do Konohamaru, ele é uma criança. Se ele tem mais ou menos a altura do Naruto, do Sasuke, é um pra adolescente. Tem 12, 13 anos, dependendo de que parte do desenho você esteja assistindo no desenho clássico. E se ele tem mais ou menos a altura do Kakashi, do Gai, é um adulto. Com exceção de um personagem, que é o personagem que a gente vai falar sobre, que é o Kimimaru. O personagem que está passando aqui, ele lutando contra o Naruto e o Hakkili. E pessoal, por volta do episódio 120, podemos ver um pouco da história do Kimimaru. E ele se encontra com o Hakku. E o episódio nos dá a entender que eles têm a mesma idade. E mais uma análise também, do episódio 10, Kakashi fala com o Naruto, que o Hakku tem a mesma idade deles. Ou não passa muito disso. E com isso a gente consegue entender que o Kimimaru, na verdade, deveria ter a altura do Naruto, do Hakkili e do Gara, que é esse núcleo de personagens adolescentes. Mas, quando ele luta contra o Naruto, contra o Hakkili e contra o Gara, ele é muito mais alto. É como se fosse um adulto lutando contra o adolescente. É como se fosse o Kakashi lutando contra o Naruto e o Sasuke, por exemplo. Exatamente. E aí, o que vocês acham? Realmente é um erro? Realmente o Kishimoto, ele errou ao colocar o personagem como se fosse passando a ideia de que ele era adolescente e dando a entender que ele era adolescente, mas colocando ele com a idade de adulto ou não? Será que tem alguma resposta para isso? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí embaixo e nos dê sugestões. Podemos fazer mais vídeos sobre o Naruto do Universo Naruto. Não deixem de compartilhar esse vídeo, obviamente, com todos os seus amigos que gostam de anime e todas as pessoas que vocês sabem que são fãs na luta. Se vocês tiverem alguma resposta para isso, teoria que diga por que dele estar mais alto como se fosse um adulto quando era para ser a idade de um pré-adolescente, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou responder. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.